Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Clau, sou criadora aqui deste canal. E já convido você, não é inscrito ainda? Se inscreva aqui, gente. Deixa seu like, seu comentário. Compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo também, tá bom? Hoje eu vim trazendo pra vocês essa produção aqui, ó. É um vlog, tá bom? Desse joguinho de banheiro. É muito legal, muito fácil de fazer, bem rapidão de fazer ele. Esse eu fiz na sexta-feira, tá? E hoje eu vim trazendo pra vocês, então, essa linda produção aqui. Esse daqui é o Jogo de Banheiro Lorena, lá do canal da Suzy Crochê e Barbantes, tá bom? Mas antes de eu dar continuidade aqui nesse vídeo, roda a vinheta! Gente, então como eu estava falando pra vocês, esse aqui é o tapete... É o Jogo de Banheiro Lorena, tá bom? Lá do canal da Suzy Crochê e Barbantes. Ela lançou lá no canal dela... No canal não, quer dizer, no WhatsApp... Um desafio pras membras, né? Que é esse joguinho aqui. Esse é o joguinho de tapete... É o joguinho de banheiro Lorena, tá? Ela fez a videoaula lá do tapete Lorena. E, então, lançou pra gente esse desafio. E eu vim trazendo aqui pra vocês, então, essa lindeza aqui. É... Eu vou falar pra vocês, então... É... As medidas dele, tá? Do joguinho com três peças. E depois a gente vai abrir pra gente ver como que ficou, então, nessas combinações de cores aqui. Então, vamos ver, gente. Eu trouxe aqui a minha balança. É... Eu vou pesar aqui, então, os tapetes maiores, né? Pra gente ver quantos que eles ficaram... É... Pesando, tá? Pro nosso joguinho aqui. É... Acredito que seja, assim, um joguinho bem econômico, né? Ó... Tem 294 gramas de um tapete, ó. Tá? O segundo deu 639 gramas, dois tapetes. Só na motinha ali. Agora, o joguinho completo, ó, gente. 904 gramas de material pra fazer essa produção, tá bom? Então, gente, se vocês quiserem fazer, né? Essa produção é bem rapidinha de fazer. E bem fácil de fazer também, né? Eu vou abrir ele aqui agora pra gente ver quanto que ficou medindo, então, essas peças, tá? Acredito que ficou um tamanho bom aí. Mas eu vou abrir aqui e vou medir junto com vocês pra gente ver como que ficou, então, as medidas dessas peças aqui. E olha só, gente, como que ficou, então, essa combinação de cores aqui, né? Eu vim trazendo aqui pra vocês, nos vídeos anteriores, alguns vídeos aí, é um joguinho de banheiro na cor amarelo com a cor cinza aqui, né? E agora, então, eu trouxe aqui a cor cru, né? Mas antes de falar as cores, eu vou medir, então, junto com vocês, então, essa produção aqui. Pra gente saber aqui quais que foram as medidas desse lindão aqui. Já tô aqui, gente, com a minha fita, né? Coloquei no celular aqui entre o pé pra gente poder medir junto. É... eu gosto de medir junto com vocês só quando não dá mesmo, né? Porque, às vezes, a passadeira é muito grande e tal, daí eu não consigo medir junto. Aí, eu tenho que medir primeiro pra depois falar pra vocês. Mas eu gosto de medir assim, ó, junto com vocês, tá? Então, vamos medir esse tapete maior aqui. Ele ficou, então, de uma pontinha na outra, de um picô no outro, 73 centímetros, gente, de comprimento, tá bom? 73, esse tapetinho maior, por... é... 50... deixa eu ver aqui... Vou fazer bem certinho, 54 de largura, tá bom? 73 por 54, então, esse tapete, gente. Olha só, é... é o tapete maior, o tapete da pia, né? O tapete do vaso, que é esse daqui, também está numa medida bem boa, né? É... pra fazer aí. Eu fiz daquele rosa, né? Uma cor rosa desse modelinho aqui. Esse modelinho, não. Nessas... não igual essas combinações de cores, assim. E ficou bem bom o tamanho dele, também, tá? Ó, esse aqui é 65 centímetros de comprimento, tá bom? Então, é... eles ficam num tamanho bem bacana, tá? Por 54, ó, 65 por 54. Aquele lá, 73 centímetros por 54. E a tampinha do vaso, gente, que... é... acho que ela não fez a videoaula. Mas, é, tem aqui, ó, eu fiz aqui, adaptação, né? Elas medem as... as minhas tampinhas aqui, é, as capinhas, as tampinhas do vaso. Elas medem na medida de 60 centímetros, tá bom? Sempre na medida de 60 centímetros por 45. É... eu faço aqui, ó, as tampinhas do vaso. Às vezes, elas ficam maiores, tá? Porque meu ponto é bem, ó, ele é um pouco... ele é largo, né? Então, às vezes, elas ficam um pouco maiores, tá? Então, é... eu gosto de fazer nessa medida de 60 centímetros, ó, tá? Coloquei aqui, então, agora eu vou falar pra vocês as cores que eu fiz. Eu utilizei aqui pra fazer, então, essa produção... É... o... a cor cru, né? Pra fazer a base, ó, tá? A cor cru aqui pra fazer a base. Essa cor aqui, acho que vocês já conhecem, né? O amarelo raio de sol pra fazer aqui, ó... É... o squarezinho, o quadradinho da vovó. Também o verde folha, tá bom? Aí, vim com quatro carreiras na cor cru. Três carreiras no amarelo bebê. E daí, aqui, é... mais uma carreira, é... e mais uma fechada. E o bico na cor é amarelo canário, tá bom? Esse amarelo aqui é o da Cadore, tá? E esses aqui, que foi o rosa bebê que eu usei tudo. E esse, é... aqui foi... é o da... da Euro Roma, tá bom? Então, é... usei também as pérolas... é... amarela, né? E dourado. Já faz... pra colocar aí nas flores. Aqui também eu coloquei... é... na... na telinha aqui. Eu coloquei também o amarelo aqui, né? Pra ficar... a pérolazinha amarela. E ficou, então, essa lindeza aqui, gente. É... já é o quarto jogo que eu tô usando com essa combinação de cores aqui. Com essa cor, quer dizer, no amarelo, né? Fiz amarelo com cinza, fiz amarelo agora com a cor cru. E as duas cores super combinam. Olha como é que fica lindo, então, essa combinação de cores aqui, gente. Né? É... que vocês preferem? É o amarelo com o cinza ou o amarelo com o cru aqui, né? Qual que vocês preferem? Eu, particularmente, gosto de cores mais claras, assim, sabe? Mas, é... Confesso, aquele outro que eu fiz também ficou bem bonito. Eu vendi... é... dois dele, né? É... na sequência, assim, um atrás do outro. E agora, eu vim fazendo essa aqui, que ainda sobrou material ali. Vai dar pra fazer mais alguma coisa com esse amarelo aqui, tá, gente? Então, fazer mais uma combinação ali com esse amarelo. Esse, ó... o bebê eu já usei todo, né? E aqui também tem um restinho aqui, que dá pra fazer mais umas bases, ó. Acho que fazer mais duas bases, pelo menos dois parzinhos aqui. De um parzinho de tapete é... com esse... é... cru aqui, né, gente? Então, estamos usando aí as sobrinhas de material, tá bom? Então, se vocês querem fazer esse tapete, assim, esse lindão aqui, ó... É lá do canal da Suzy, tá bom? Suzy Crochê Barbantes, tá bom? É... do canal dela. Entre lá e vocês conseguem fazer, então, esse tapete lindo aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? O link do canal dela, tá? Dessa videoaula, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o link dessa videoaula, tá bom? Então, desafio aceito e desafio concluído aqui do canal da Nossa Amiga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa produção aqui. É... muito linda, né? Que eu gosto bastante de fazer essas cores no amarelo, tá bom? E espero vocês aqui no próximo vídeo, então, gente. Onde eu vou estar trazendo mais um jogo de banheiro lindão ali. É... que é uma encomenda, então, que eu fiz, já fiz e estou preparando o vlog pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aqui, deixa o seu coraçãozinho amarelo. Dá licença, gatinho. Deixa o seu coraçãozinho aí, tá? E compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!